Olha meu povo, o repórter polícia está aqui na Rua do Fio Onde nós recebemos inúmeras denúncias dos moradores Por causa desse quebra-mola aqui, ó Que tá só um tupetezinho E o que que acontece? A avenida aqui é grande, a rua aqui é grande E os neguinhos aqui passam só numa roda, passam mais de 100 km por hora Aqui tá aparecendo Interlagos, onde correm os carros de corrida Inclusive eu tô aqui como morador, como é que é teu nome? Meu nome é Antônio Neto Antônio Neto, me diga uma coisa, esse quebra-mola tá prestes a provocar acidente, né? Com certeza, diariamente acontece acidente aqui, ó As pessoas batem em cachorro, caem E diariamente acontece acidente por falta desse quebra-mola aqui, mano E a gente tá pedindo esse quebra-mola aqui, ó Tem muita criança aqui no horário de colégio aqui Você sabe que é o horário de pico, que tá saindo da escola na hora de ir pra escola E pra atravessar essa rua aqui, mano, é complicado, mano E a gente já prestesceu vários acidentes aqui, ó Então é carro e moto passa voado Passa voado, mano, diariamente aqui, direto, direto aqui, é complicado Tá certo, olha aí, não é eu não, é o povo Atenção secretário Murilo e prefeito Fábio Gentil Quebra-mola com urgência Na rua do Fio, no bairro Cangaleiro É o repórter polícia, a TV Bande Caxia Quebra-mola com urgência Quebra-mola com urgência